Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish in Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Felipe e esta bagaceira de canal está há mais de 3 anos no ar. Se você assiste, obrigado. Se você não conhece, se inscreve aqui no canal, assista os outros vídeos. Se você assistir 3 vídeos e não gostar, não precisa mais assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente produz aqui. Bom, estamos indo para a Amazônia. Nesse exato momento, provavelmente eu estou no avião ou já estou pescando, ou já estou tomando uma Heinekenzinha bem gelada lá na pousada, não sei. Mas de qualquer modo, ainda estou em casa e vou mostrar para vocês as minhas iscas da Lucky Iscas Artificiais, mais conhecida como Nelson Nakamura. Bom galera, essas aqui são minhas iscas. Se eu separo nessas caixas aqui, então está aqui minha caixa de iscas da Lucky Iscas Artificiais. Ah, antes de mais nada, eu recebi hoje os lançamentos da Trade Show 2019, a cor Arari. Vou chegar mais pertinho que vocês aqui, olha só. Essa aqui é a ZigZarão, a ZigZara 130. Se liga nessa cor que foi desenvolvida pelo Nelson para a Amazônia. Pelo Nelson, pelo Renan e pelo Vitor. Então essa isca aqui é o lançamento, a ZigZara 110. Olha que fantástico, cara. Cor Arari. Já está nas lojas aí em todo o Brasil. Olha só essa Sarasara 120. Para mim, a melhor isca da Amazônia. Sarasara 120. Torpedo essa isca. Aqui eu recebi também a Magic Stick 110. Isca para peixes manhosos. E aqui também o Aborá 12. Olha só se não parece com um peixe que é aí. Meu Deus do céu. Dá vontade de morder. Bom, do mais, está aqui minha caixa. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ser muito breve aqui, galera, porque tem isca para um... Bom, vou mostrar aqui. As ZigZarão eu já mostrei para vocês, mas eu estou levando mais algumas aqui. Essa cor osso com cabeça verde. Verde limão, que é sempre uma isca estratégica. Sempre dá resultado. Estou levando mais uma osso. Além disso, uma isca que eu particularmente gosto. E eu vou dizer para vocês porquê. Essa isca aqui tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Que é a Saracaré. Mas antes de mostrar ela, eu vou mostrar o porquê que eu gosto dela. Ela tem um som muito forte, galera. E isso realmente levanta o peixe na condição que a gente tem lá agora. Tem muita água ainda. Então o peixe está dentro do mato, a gente tem que trazer o peixe para fora. Então precisamos de barulho. A Saracaré é uma isca Zara pura. O Nelson me explicou isso. Ele falou, a Saracaré é uma isca Zara pura. Ela tem o posicionamento das garateias, o dimensionamento dela é de uma Zara básica, digamos assim. Então por isso que ela é um pouco mais difícil de trabalhar. A galera tem muita dificuldade, mas é só você meter força no trabalhar da Zara, você vai ver como é uma Zara bem certinha. O ano passado eu já usei ela, tive bons resultados. Peguei inclusive boas Aruadans com ela. Não sei se é por causa do barulho. Mas está aqui, Saracaré. Estou levando uma. Vou tentar pegar uns peixes lá. Outra isca que eu gosto bastante, faz muito barulho. É a Zig Zara. É a Zig Zara 130. Beleza? Estou levando duas. Eu procuro levar sempre duas de cada. Duas cores diferentes. Não mais que isso. Apesar que Zig Zara e Saracará eu levo quatro cada uma. Mas eu sei que eu não vou usar. Mas eu levo porque senão eu não consigo dormir, velho. A Saracará, para mim, é a melhor isca disparada para a Amazônia. Então eu levo quatro dela. Uma de cada cor. Essa isca para mim aqui é fantástica. Ano passado eu coloquei uma. Comecei a pegar, não tirei mais ela da vara. Mas paciência, eu levo quatro porque vai que, né? Vai que eu quero uma e eu não tenho. Aí eu fico maluco quando eu estou no bar. Mas enfim. Estou levando quatro. Ok. Sem exageros. Magic Stick. Estou levando... Meu Deus, agora que eu vi que estou levando quatro também. Cara, isso só pode ser doença. Olha esta cor aqui, meus filhos. Estou levando quatro também. Vou ter que tirar alguma, velho. Não é possível. É muita isca. Uma isca que eu tenho certeza que eu vou precisar muito lá. É a Jet 120. Ok. Eu uso a versão 90 para os amarelos e para os azuis. E a 120 lá para a Amazônia. A Jet 120 é uma isca de hélice, né? Como vocês podem ver. A diferença dela, galera, é que ela é de muito fácil trabalho, tá? Não precisa nem de força. É uma isca que trabalha muito fácil. Ela é leve. A hélice dela é muito eficiente. Então, você não tem nenhuma dificuldade de trabalhar ela, tá? Eu gosto bastante por causa disso. Quando eu estou bem cansado, às vezes, de arrastar uma isca grande como a Sarasara ou a Zig Zara 130, eu bato uma hélice dessa aqui e não me incomodo, tá bom? Uma isca muito leve de trabalhar, muito tranquila, muito fácil de arremessar. Você não precisa de varas muito pesadas. Uma vara de 20 libras, você consegue trabalhar tranquila essa isca aqui, tá bom? Eu levo também algumas iscas menores, tá? Como esta Sarasara 100. Às vezes, o peixe não está batendo em isca muito grande. Claro que se você der azar de entrar um... Azar não, né? Sorte. Mas se você der o azar de entrar um açu muito grande, dificilmente você vai tirar com uma isca dessa. Mas, às vezes, você acha cardumes ou você vê concentração de peixe menor. Menor que eu digo 50, 60 centímetros, você consegue trabalhar uma isca dessa legal com eles, tá? Galera, iscas de meia água, importante levar sempre. Essa aqui é uma Borá. Desculpa, uma Queen 12, tá? Tenho também uma Borá 12. Eu levo duas de cada, como eu falei, duas Queen e duas Borá. Ainda estou levando essa Borá 14, tá? Olha só, que fantástico. Borá 14. E, para mim, a melhor isca para rebojo de peixe, o melhor plugue de rebojo de peixe, está aqui, ó. Curisco 110. Uma isca Sinker, ou seja, você arremessa, ela afunda. Isca e Tweetbait. É uma isca que é chamada isca de toque. Você dá toques fortes na isca, ela vem trocando de sentido muito rápido, tá? Então, você está trabalhando uma isca de superfície, o peixe rebojou e não pegou, já deixa essa isca do lado, já arremessa em cima, faz esse trabalho. É batata. Uma isca fantástica. Curisco 110, tá? Eu levo três dela. Beleza? Então, está aí, galera. Essas são minhas iscas da Lucky. Iscas artificiais, está aqui, tá bom? Para a Amazônia. Espero que eu consiga produzir muito conteúdo lá para vocês, pegar muito peixe com essas iscas aqui. São abençoadas pelo Nelson, tá? E o Nelson faz um trabalho excelente na criação dessas iscas e ele troca essa ideia com a gente e ele dá a segurança de que realmente a gente vai pegar nessas iscas dele. E, obviamente, eu já penso há muito tempo com essas iscas, há muito mais tempo do que eu tenho o canal. Acabou de terminar de renderizar o vídeo aqui para vocês. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos pegar muito peixe. Se Deus quiser trazer muito conteúdo para vocês. E 2020 já tenho duas datas lá na Amazon Tucuru Expedition. Se você quiser ir, por favor, entre em contato comigo que a gente vai conversar e você vai realizar esse sonho também, tá? Esse ano eu estou levando três grupos para lá, totalizando 26 pessoas. Então, eu estou muito feliz. Agradeço a todos que confiaram em mim e no meu trabalho e espero que todos saiam de lá muito felizes e satisfeitos com o nosso atendimento na pousada, tá bom? Valeu, obrigado, até mais e tchau, tchau.